Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 19 de fevereiro. O presidente Michel Temer convocou para hoje uma reunião dos conselhos da República e da Defesa Nacional. O encontro está marcado para as 10 horas no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Segundo a Constituição Federal, esses conselhos devem ser consultados sobre a declaração de intervenção. 22 autoridades foram convidadas para discutir os rumos da intervenção no Rio de Janeiro. Além de deputados e senadores, devem participar da reunião os ministros da Justiça, Defesa, Fazenda e Relações Exteriores. Também está prevista a participação dos presidentes da Câmara e do Senado. Lembrando que o decreto de intervenção precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A votação na Câmara está prevista para acontecer ainda hoje. E o governo federal decidiu criar o Ministério da Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer no sábado, durante reunião no Rio de Janeiro, para tratar dos detalhes da intervenção federal no Estado. O repórter Ney Pereira acompanhou o encontro no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Depois de assinar o decreto de intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro para combater a violência no Estado, o presidente Michel Temer anunciou mais uma medida que terá impacto na diminuição do crime organizado em todo o país. Nos próximos dias, será criado o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo presidente no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio, em uma reunião justamente para tratar da intervenção no Estado. O interventor que participou da reunião aqui no Palácio da Guanabara é o general Walter Braga Neto, que chefia o Comando Militar do Leste, sediado aqui no Rio de Janeiro. O general foi coordenador-geral de defesa dos locais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ele vai dirigir todo o setor de segurança pública do Estado, que inclui as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros militar. Nós vamos criar, muito possivelmente na semana que vem, também concomitantemente a esta hipótese da intervenção, um Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Porque eu vejo que é um pleito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é um pleito de vários setores, na convicção de que não há mais condições da União ignorar a questão da segurança pública no país. Porque se quisermos ignorar, será impossível. Porque a todo momento vem Estado brasileiro pedir a intervenção, entre aspas, da União Federal nos respectivos Estados. O Rio de Janeiro é uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros ao país. Mas a atuação do crime organizado vem afetando a imagem da cidade no exterior e atingindo a população local. No encontro que reuniu ministros e autoridades federais e do Estado, o presidente Michel Temer explicou que a intervenção federal é parcial, feita de forma negociada e a pedido de autoridades locais. Ele lembrou que a situação atual do Rio é intolerável e que a criminalidade que hoje toma conta da cidade poderia chegar a outros estados. O presidente afirmou que é preciso unir força para derrotar o crime organizado. É uma intervenção que eu chamaria de uma intervenção cooperativa. Porque, evidentemente, é uma intervenção acordada entre o Estado e a União Federal. É daí porque nós editamos este decreto. Cansados de tanta violência, para os moradores do Rio, a esperança de dias melhores está na intervenção federal na segurança pública. Eu acho essencial que isso aconteça. Nunca vi o bairro passando por situações como tem passado nessas últimas semanas, de assalto em bares, banca de jornal e até mesmo tiroteio. Eu acho bom, porque a gente está em uma situação brava e não tem segurança. Estão policiais morrendo, a gente inocente morrendo. Você pode ver que todo dia está morrendo uma criança, não é? Agora vai acabar isso aí, pô. Eu tenho esperança de que haja alguma melhora, né? De jeito que está, é impossível ficar. Com a intervenção, o Congresso Nacional fica impedido de fazer qualquer alteração na Constituição, o que afetaria a votação do projeto da reforma da Previdência. Mas o presidente disse que o projeto poderá ser votado se houver condições. Para isso, a intervenção seria suspensa de forma provisória. Nós temos que manter a intervenção. Num dado momento, se a intervenção causar todos os seus efeitos necessários e suficientes, E se as casas legislativas entenderem que é possível, juntamente com o governo, porque vocês sabem que nós precisamos ter 308 votos. Se não tivermos 308 votos, não adianta nem pautar a matéria. Nós faríamos cessar a intervenção para aprovar a Previdência. Assim como no Rio de Janeiro, o Ceará passa por uma onda de violência. Uma guerra entre facções criminosas causou em janeiro uma chacina que deixou mais de uma dezena de mortos. E após a morte de um chefe de facção de São Paulo, na sexta-feira, num presídio em Fortaleza, o presidente Michel Temer determinou o envio de uma força-tarefa policial ao Estado para dar apoio técnico às forças de segurança estaduais nas ações de combate ao crime organizado. O embarque foi feito ontem à noite. São 26 policiais federais e 10 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que seguiram para o Ceará para dar apoio às forças policiais do Estado no combate ao crime organizado. O envio da força-tarefa é um reforço para as operações conjuntas de inteligência que já vêm sendo realizadas no Estado. O grupo vai dar apoio técnico às ações e investigações no Ceará diante dos últimos acontecimentos. O Ceará vive um momento difícil de segurança. E, uma vez mais, o governo federal compartilha da responsabilidade de trazer a paz de volta ao Ceará. Por razões de longa explicação, lamentavelmente, o Ceará é, para o crime organizado, centro geográfico. Para o crime organizado, quem conquistar o Ceará conquiste o Nordeste. É, portanto, uma guerra de segurança pública. É completamente diferente do Rio de Janeiro. O apoio técnico não se sobrepõe à autoridade governadora, não se sobrepõe à autoridade secretária do Estado. É cooperação e auxílio. O mercado financeiro eleva a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,80%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu mais uma vez, agora para 3,81%. As projeções elevam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho